E aí, já pensou colocar Intenção Blues nos teus solos? Sai um pouco desses solos quadrados que parecem sempre a mesma melodia. É isso mesmo, muitas vezes a gente fica tocando só em cima do tom padrão da música. E isso deixa aquele som sem novidade, aquele som toda hora igual. Quando você começa a estudar, por exemplo, Intenção Blues, que é o que eu estou trazendo nessa aula, você abre um leque de possibilidades. Veja bem, eu estou trazendo uma frase pra você nessa aula que vai te dar a Intenção Blues. Mas olha só, não é só a frase, eu também vou te mostrar a teoria por trás dela. Não adianta você ficar só pegando frase, 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 links e links e links, sem entender o que está ali por trás, teoricamente falando, ok? Então, nessa aula eu vou trazer a ideia, você vai entender o conceito e também vai pegar as frases. Galera, a videoaula está disponível aqui no YouTube, mas a tablatura apenas para os alunos do curso Guitar Solo 2. Se você ainda não é aluno do curso e quer garantir conteúdos completos, assim como esse, e muito mais, elevar o teu nível na guitarra, sair da mesmice, entra no curso Guitar Solo 2, ok? Ele vai do iniciante ao avançado. O link pra se inscrever está aqui na descrição. Perde tempo não, hein? E só mais um recado antes da aula. Se você estiver estudando essa aula, faz um vídeo ou tira uma foto, me marca lá no Insta que eu vou repostar, beleza? Está aqui o meu Insta, é só me seguir lá. Também se inscreva no canal, deixa teu like, que isso ajuda bastante a trazer ainda mais conteúdos. Deus abençoe você, uma excelente aula. Legal, então antes da gente ir pra prática, antes de eu te mostrar a frase, então é muito importante você entender como nós pensamos teoricamente pra chegar nesse arranjo, certo? É muito importante você saber a teoria de cada coisa que você faz. Então veja bem, pra você tirar uma sonoridade do blues, pra dar aquela sonoridade, aquele contraste, o que que acontece? Basicamente, pegamos o tom maior, um exemplo, imagina aí, Lá maior, você está assolando em Lá maior, a música está em Lá maior, legal. Aí você pensa, cara, eu quero dar uma sonoridade aqui diferente, eu quero solar com a intenção blues. O que que você vai fazer? Então você vai, em vez de solar em Lá maior, você vai solar em Lá menor, ok? Então é bem simples o pensamento. Então você vai transformar o tom que você está solando em maior, em menor. Ah, e se for Sol? Se você estiver no Sol maior, você vai solar em Sol menor. E se for Ré, a mesma coisa. Se você estiver solando em Ré maior, pra você dar intenção blues, você vai solar em Ré menor. Mas calma aí, você não vai sair solando aí de qualquer jeito, no tom menor, achando que vai ficar a sonoridade de blues, que não é bem por aí. Existe fraseados específicos, existem notas a serem evitadas, certo? Então aqui eu vou estar te mostrando como eu utilizo e vou te passar a frase, certo? Essa frase que é sensacional. O pessoal usa demais ela pra trazer essa sonoridade blues, assim como os exemplos aí que eu deixei aqui pra você. Então eu vou estar te mostrando essa frase e dentro dessa frase você pode brincar, você pode repetir nota, você pode fazer loops, então é bem bacana. Então a partir dessa frase, já vai abrir bastante a tua mente pra muita coisa aí em intenção blues. Então veja bem, a música está em Lá maior, como eu falei, você está solando em Lá maior, padrão, né? sem nada diferente até aí, como a gente faz basicamente o tempo todo. E aí você vai pensar na intenção blues. Ok. Na pentatônica tem um desenho menor, você já deve conhecer esse desenho aqui, né? Menor. Veja bem, ó. De Lá menor. Esse desenho aqui é o desenho de Lá menor, um dos desenhos mais utilizados da pentatônica. Se você ainda não conhece pentatônica, escala diatônica, arpejos ligados, entra no curso Guitar Solo 2, está tudo lá disponível pra você. Você está perdendo tempo, vem conhecer as técnicas pra facilitar e você evoluir. Então essa frase nós vamos trabalhar em cima desse shape menor da pentatônica. Então, aqui, ó. Estou partindo aqui do Lá, certo? Então aqui é o quê? É o Lá menor. Ou o seu relativo Dó, certo? Dó maior. Então tá fácil. A frase é essa daqui, ó. Certo? E também vou te dar esse exemplo menor aqui. Oitavado. Então olha só. A música está lá em Lá maior. Você está solando normalmente. E aí você vai vir e vai colocar essa frase na tonalidade menor. Assim como esse exemplo que eu estou te dando. Certo. Agora vamos para a frase. Ok? A frase vai ser o seguinte. Dentro do desenho aqui, né? De Lá menor. Começando aqui, casa 7. Então é isso aqui, ó. Então essa frase, ela tem dois bands de meio tom muito importantes, tá? Porque vai ser esses bands que vão ficar trazendo para o tom maior. Então fica meio que intercalando. Lá maior, Lá menor é o que deixa o som legal. E traz essa sonoridade toda especial. Então, vamos lá devagarzinho. Atenção aqui no band, ó. Ok? Então esse band, ele não pode ser de um tom. É só. Só uma puxadinha, ó. Para trazer essa tensão. Bem lento. Olha só. Cromatismo. Essa frase é muito legal também para você usar para a finalização de música. Agora eu vou te mostrar ela oitavada. Começando aqui na casa 10. Certo? Lembrando que a gente está solando sobre Lá maior. Bem lento. Mais uma vez. Beleza? Agora é só você colocar em prática essa frase. Vai ficar muito irado no teu som. Vai te dar um contraste, um diferencial no teu som. E sem ser algo muito complexo. É simples. Beleza? Se você não entender alguma coisa, volta aí a aula várias vezes. Presta atenção direitinho no que eu falar. Que você vai entender. Mas é muito simples, como eu te falei. Então, se está em Lá maior, você vai pensar em Lá menor. Se estiver em Dó maior, você vai pensar em Dó menor. E assim por diante. Então, é bem simples. É só você pegar o tom maior, transformar em menor e fazer... A frase. Beleza? Então é isso. Olha só. Vou te fazer um convite. Se você está estudando essa frase, grava um vídeo aí. Ou tira uma foto e me marca lá no Insta que eu vou te repostar. Beleza? Vamos incentivar a galera a estudar. O meu Instagram está aqui. É só você me seguir. Me marcar lá com uma foto ou vídeo que a gente se encontra lá. Deus abençoe você. Bons estudos. Bons estudos. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal